A cultura do cancelamento deu armas pra muitos lados. É. Caralho, essa foi profunda, moleque. É foda, mano, é foda. A internet é um muro de ideias, tá ligado? O que acontece na internet nem sempre se expande pra vida real, tá fã? É tipo a caverna de Platão, tá ligado? O mundo das ideias. Mano. Caralho. A internet é uma fã. Mano, é porque... O YouTube não só é uma arma, como é um escudo. É. Usar essa parada... Caralho! Da moral, moleque. Aí, Igor, se você der uma pausa, toda vez que eu falar alguma coisa que pareça ser tão legal assim, eu vou fazer piada do cabelo. Por quê, cara? É porque eu me sinto mal, tá ligado? Eu me sinto oprimidão aí. Que isso, cara? Tá ligado? Quer dizer apenas que foi... Caralho! Essa foi foda, entendeu? Não, é porque eu entendo, pô. É porque carioca sempre parece que tá te gastando. Mas tu sempre tá te gastando. O carioca é foda. Só que eu sempre tô te gastando. Pelo menos eu tenho cabelo. Meu papo te levanta, daqui a pouco eu vou ter umas trezecinhas. Quer brincar de rima, meu parceiro? Não. Quer jogar um coffee comigo? Desafio, velho. Quer jogar um coffee comigo? Porra, aí é foda.